É o Ivaldinho, daquele jeitão Sem preconceito eu vou falar, já que eu tô solteiro Eu tenho o direito de ficar com várias Brota malvada, sente-se, acaba o inapicaco do viagem Não importa se ela for tá muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Desce bem safada, por cima da vara Do jeito que tu viaja Rebolando vem safada Faz a posição que o pai te tá cavado Faz a posição que o pai te tá cavado É o Ivaldinho, daquele jeitão Então brota bebezão Sem preconceito eu vou falar, já que eu tô solteiro Eu tenho o direito de ficar com várias Brota malvada, sente-se, acaba o inapicaco do viagem Não importa se ela for tá muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Desce bem safada, por cima da vara Do jeito que tu viaja Rebolando vem safada Faz a posição que o pai te tá cavado Oi, faz a posição que o pai te tá cavado Eu tenho a peça, mas também tem bênção Transcrição e Legendas Pedro Negri